Você não sabe Eu sinto, o que eu sinto por você é muito mais que amizade Eu disfarcei pra ninguém notar o quanto eu te queria Fiz da minha vida uma fantasia, mas agora você chegou a minha vez Eu disfarcei pra ninguém notar o quanto eu te queria Fiz da minha vida uma fantasia, mas agora você chegou a minha vez Terturinha, eu te quero muito mais do que imaginas Eu não penso em outra coisa todo dia Fico só me preocupando com você Terturinha, eu te quero muito mais do que imaginas Eu não penso em outra coisa todo dia Fico só me preocupando com você Você não sabe Mas tenho que dizer toda verdade O que eu sinto, o que eu sinto por você é muito mais que amizade Eu disfarcei pra ninguém notar o quanto eu te queria Fiz da minha vida uma fantasia, mas agora você chegou a minha vez Eu disfarcei pra ninguém notar o quanto eu te queria Eu disfarcei pra ninguém notar o quanto eu te queria Fiz da minha vida uma fantasia, mas agora você chegou a minha vez Fiz da minha vida uma fantasia, mas agora você chegou a minha vez Terturinha, eu te quero muito mais do que imaginas Eu não penso em outra coisa todo dia Fico só me preocupando com você Terturinha, eu te quero muito mais do que imaginas Eu não penso em outra coisa todo dia Fico só me preocupando com você